Música Natália de Menudo falou sobre a volta dos trabalhos legislativos e cobrou a criação de um centro social urbano no bairro da Mostardinha E é no viés do cumprimento das ações propostas nesta casa que eu reforço mais uma vez uma das minhas principais propostas de política que é o centro social urbano da Mostardinha que é um sonho de toda aquela comunidade e todo aquele povo e no semestre passado o prefeito Geraldo Júlio esteve até o local e reafirmou mais uma vez o seu compromisso com o centro social urbano da Mostardinha e todas as pessoas daquela comunidade e de comunidades adjacentes esperam para que esses sonhos se tornem realidade e mais uma vez eu firmo aqui o meu compromisso de dizer que irei lutar sem cessar para que essa proposta saia do papel e até o próximo vídeo